Atenção pessoal, hoje é um dia especial, um dia especial, um dia especial, é sim, hoje é o aniversário, aniversário, aniversário sim, aniversário hoje é 21 de abril, sim. O que é que tem? 21 de abril, aniversário de Jennifer, é o ouro, 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 pô, mais um ano de vida, parabéns. Pois não, Josefa, eu quero saber de você, se você conhece ela para estar batendo os parabéns. Eu não conheço, mas eu já ouvi falar que a gente viva! Oi, Jennifer, tudo bem? Queria te desejar feliz aniversário. Feliz aniversário, Jennifer. Continui sendo uma pessoa maravilhosa, garantida pela palavra de Deus. Feliz o testemunho dela na vida da cantora. Parabéns, gente. Feliz aniversário. 21 de abril, data cívica, todos os anos tem aniversário dessa grandeza. Jennifer Passos. Todos os aniversariantes dessa data sintam-se homenageados nessa pessoa, Jennifer Passos. E as homenageadas não param, né? Muito carinho, foi o melhor presente pra você. Todas essas horas, um domingão. É tanto aqui, um rai nessa caixinha, em forma de coração. Parabéns, eu disse parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Deus te dê, muitos anos te virão. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Por mais um ano de vida. Parabéns, parabéns. E até o bom agaio. Hoje é o dia do seu aniversário. Que dia feliz, que dia abençoado. Deus do céu, primeiro chorinho. Deus já te guardava com muito carinho. Jesus é o melhor presente pra você. Todas essas horas, um domingão. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. E dá você.